Dois imóveis desabaram na região noroeste da capital. Os bombeiros trabalham nas buscas de soterrados. Uma mãe e os três filhos estão entre as vítimas. Meu Deus do céu! É um negócio, assim, chocante de cortar o coração até da pessoa mais fria e desumana que existe na face da terra. Balança essa matéria aí, vai, vamos ver. Móveis, eletrodomésticos, tudo coberto pela lama. A terra que desceu do barranco arrastou por inteiro dois imóveis que ficavam no alto do morro. Cinco pessoas foram soterradas, entre elas, Maria Estela e os três filhos. O desmoronamento aconteceu no bairro Jardim Alvorada, aqui na região noroeste de Belo Horizonte. Nesse momento, os bombeiros estão empenhados ali, onde seria a cozinha de uma das casas. Duas casas vieram abaixo durante a noite dessa sexta-feira, depois da forte chuva que caiu aqui na capital. Eles usam, inclusive, ali o auxílio de uma retroescavadeira, porque, em princípio, cinco pessoas estariam soterradas. Nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil de Minas Gerais. Coronel, é mais uma situação de muita tristeza. O que houve aqui nesse caso, no Jardim Alvorada? Por volta de 22 horas, nós fomos acionados, o corpo de bombeiro, a polícia militar, sobre um possível desmoronamento. As viaturas chegaram no local e confirmaram. Tínhamos fotos na parte da manhã desse local, e vimos que realmente tinha duas casas nesse local, que elas não estavam ali mais. Recebemos a informação que nesse local teriam cinco pessoas pelos vizinhos. Foi retirado o pai, que estava neste local também, e aqui provavelmente está uma senhora com seus três filhos e um outro senhor, que é morador da casa ao lado. As primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das dez e meia da noite. E, desde então, o trabalho não parou. E a terra sempre assim, bastante encharcada. Mas essa não é a maior dificuldade no momento, né, Major Cozendeiro? É positivo, já estamos aí há muitas horas trabalhando ao longo de toda a madrugada. Então, a maior instabilidade hoje, a maior condição de instabilidade para nós é realmente a situação do terreno. Então, o trabalho tem que ser bem vagaroso, bem cauteloso, usando técnicas aí bem minuciosas, bem vagarosas. Apesar de estarmos com a máquina pesada, para que o serviço possa render um pouco e ter mais volume. Agora, tudo é muito cauteloso, porque, dependendo da forma que se mexer no terreno, pode provocar um novo deslizamento de terra. Sem dúvida. A gente trabalha... Aqui nós temos uma rota de fuga, um plano de evacuação, né? Houve um isolamento total da área, justamente pensando nessa situação de uma possível réplica. Tanto que, no momento que aconteceu, foram dois episódios de escorregamento. Então, há a possibilidade real aqui de um novo deslizamento de terra. A família já havia sido notificada pela Defesa Civil, por causa do risco geológico. Eles chegaram a ser retirados do local nessa sexta-feira, mas voltaram para casa poucas horas depois. Os bombeiros estiveram aqui na parte da manhã, essa casa foi interditada, e infelizmente, as pessoas que moravam aqui, elas retornaram para essa casa, e infelizmente aconteceu o desmoronamento. Da família de Maria Estela, apenas o marido se salvou. Na tarde dessa sexta-feira, a repórter Shirley Barroso conversou com a dona de casa. Ela contou que saiu do local com a roupa do corpo. Quando eu cheguei, aí, meu marido falou que tinha ajudado a vizinha a fazer a mudança. Mas só assim que eu vi, eu não tinha visto ainda, não. As coisas estão todas dentro do barrado? Tá. Os bombeiros interditaram 15 imóveis na região. Vilma trabalha no posto de saúde do bairro e conhece a maioria dos moradores. Ela e outras agentes decidiram sair pelas ruas mais afetadas para convencer a população de não permanecerem em áreas de risco. Nós nos reunimos, né, e decidimos que nós vamos fazer uma vissoria pelo bairro mesmo para tentar alertar as pessoas que estão em situação, porque nós sabemos que dentro do bairro de Jardim Alvorada há outras encostas, há outras vilas, outras situações que podem acontecer a mesma coisa.